Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos ao que provavelmente será o último episódio de Survive Mais aqui no canal do Aki, mas eu apresentei vocês comigo. E galera, nós estamos em um déficit de energia incrivelmente incrível, maior do que o universo aqui, e por isso eu fiz mais um reator de fusão. Talvez eu tenha que fazer até um terceiro reator. Por quê? Porque eu criei mais um gerador de campo aqui, mais um gerador de campo magnético. E o que acontece? Esse gerador de campo magnético, ele consome muita energia. Olha a quantidade de energia que ele consome, galera. 100 de energia. O que ele faz? Justamente ele começa a melhorar a atmosfera, tá bom? Sem melhorar a atmosfera, eu não consigo melhorar a água, enfim. Tudo tá conectado, tudo tá interligado. Então a galera tá construindo ali o gerador, boa, ou seja, mais energia pra gente. Perfeito, ok. Construído com sucesso, aprimora tudo aí, porque assim tem que aprimorar. Produzir muita energia aqui pra gente. E é isso. Não sei por que as pessoas estão entrando aqui, porque não precisa, em teoria. Eu não preciso de pessoas aqui. É em teoria. Será que eles estavam desempregados? Daí eles resolveram ir pra cá. Produzindo 77 energia, ok. Porque, por exemplo, aqui ó, não tem ninguém, tá vendo? Não tem ninguém. Bom de obra sem restrições. Bom de obra sem restrições. Ah, porque eu tenho que aprimorar pra fusão perpétua, ok. Assim que aprimorar essa galera não fica aqui, beleza, ok. Gotcha. Então, beleza. Eu tirei ali o negócio, beleza. Vamos explorar. Vamos continuar explorando aqui, galera. O que que tá rolando? Explorar aqui. Explora aqui também. Por enquanto é isso. Tá ótimo. Por enquanto é isso. Tem um extrator que tá ansioso. Ah, eu não tirei vocês não. Recupera aí, recupera aí. Aqui não tem mais água, né? Então, tira aí. Beleza. Dois colonos estão sentindo falta da terra, de alguma forma. Não tem tecnologia ativada. Vamos ativar, então. Cultivo sem domo, não precisa. Turistas pagos 50% a mais, não precisa. Terraformação nuclear. Libera o projeto especial de derreter as calotas espaciais. Seria interessante. De ação da terraformação. O que que isso faz? Melhor desempenho a custo de energia. Conventor de calor do núcleo. Conventor de calor do núcleo. Ele converte calor do núcleo. Melhora a temperatura. Eu vou pesquisar isso aqui, que eu quero ver o preço. Isso aqui faz o que? Libera o projeto especial. Semeia vegetação. Semeia nuvens. Interessante também. Isso aqui. Mega satélite, o que que faz? Melhora a temperatura. Tá bom. São coisas interessantes. O que é isso aqui? Dá uma maravilha. domo de geosfera. Uau. Cara, tem muita coisa legal pra gente pesquisar ainda, né? O pior é que tem muita coisa legal. O que é isso? Gerar vista. Legal. Dobra performance adicional quando os colunos estiverem trabalhando em cargas de trabalho. Pesada. Ah, não. Iniciativa ela em terra. Isso aqui não interessa. E robôs também não interessa. É, galera. Aquecimento subterrâneo. Ah, não também. Sei lá. Eu tenho outras formas de aquecer, por enquanto, a atmosfera. Por enquanto tá ok. Deixa assim mesmo. Beleza. A gente tá negativo em água. Muito por conta desse cara aqui, né? Ah, aqui já ficou pronto. Uau. Quer dizer que eu posso fazer outro lago ali, certo? Cadê? Ah, lago. Lago, lago. O que é isso? Ah, terraformação. Ok. Lago. Lago enorme. Yes. Oh, no. Tá dando terreno irregular ainda. What? Como assim? Tá bom. Então vamos... Aplanar. Pronto. E deixa o trator... Cadê ele? Deve estar por aqui o trator, né? Cara, cadê o trator? What? Acho que o trator deve estar em alguma... Em alguma expedição por aí. Eu realmente acho que ele não tá em alguma expedição. É, eu acho que ele tá em alguma expedição, galera. Eu acho que eu tinha mandado alguma expedição porque... Que eu tinha me esquecido. Aqui, aplanou, né? O que significa que eu posso pegar essa água aqui. Eu acho que eu vou pegar ela. É uma água bem interessante de você pegar. Muita água aqui, né, galera? Extrator de água. Acho que aqui mesmo tá ok. Eu posso construir fios elétricos. Deixa eu olhar uma coisa... Ah, posso. Daqui... Até aqui. E eu posso construir meu duto também. Onde está ele? Aqui, duto. Hum. Acho que assim ficaria legal, né? Mas... Não vou fazer assim, não. Ah, vamos fazer, vai. Vamos fazer o famoso porquê não, certo? Pronto. Faz aí. É nóis. Passa assim mesmo e boa. Fica bem no meio, né? Só pra sacanear. O que que tá rolando? Você já chegou? Inclusive ficou um trator, né? Então chega aí. Chega aí que é exatamente o trator que eu tô precisando, galera. Tem alguns projetos aqui pra ele mexer. Tá. Eu acho que isso aqui vai dar conta da água. Que a gente pegou. Ah, faltou aqui também, né? Vamos pegar essa água aqui também, galera. Sator de água. Deixa assim mesmo. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou passar. Cara, por que que os colunistas estão indo embora, né? Que sacanagem. Deixa assim. O que que tá rolando? E a galera daqui? É. Whatever. Provavelmente eu estou sem... Eu acho que é exatamente isso, na real. Deixa eu olhar. 71 de 72. 47 de 48. 42 de 48. 51 de 56. Eu tô sem espaço nessa região aqui, ó. Porque esse cara, ele só consegue mandar gente pra cá. E esse lugar aqui, eu não tenho tanta gente assim, tá? Eu não consigo ter tanta gente assim. Porque eu tenho universidade, tem outras coisas aqui, então... Acaba que tá faltando espaço mesmo. Pra gente. Pra pessoas. Poderia fazer mais um dom? Poderia. Por enquanto tá de boa. Por enquanto tá de boa. Se eles quiserem, eles virem morar aqui. Antes que se virem. O trator chegou. Acho que ele tá no automático, então... Provavelmente ele vai fazer alguma coisa, hein? Por que você tá parado? What? Fazer alguma coisa, meu querido? Ah, você já terminou. Ah, não. Já não tem terraformação mais. Ok. Vamos terminar essa terraformação aqui, né? Porque... Ele não tá pronto. Termina aí. Também vai ser difícil. Termina aqui, primeiro. Setor com bastante... O quê? Ué. Ah, aqui. Uau. Bastante grana aqui. A gente tá aqui do lado, né? Poderia colocar um extratorzinho ali. O que tá rolando? Você tá pronto pra ir pra terra? Então vai. Isso já tá lotado de coisa. Tô produzindo muito... Muito dinheiro até. Eu acho que nem vale a pena por enquanto. Tá? Acho que nem vale a pena por enquanto. Vamos dar uma segurada aí. Vamos aqui nos projetos de terraformação. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Tem processador de carbono. Que consome muita energia também. Uau. Energia começa a ser um problema, né? Tem processador de carbono. Ok. Quero eu colocar um processador de carbono pra aqui? Talvez. Talvez. Talvez aqui seja um bom lugar pra colocar um processador de carbono. Coloca aí. Não estamos fazendo nada. Uau. 50 peças. De coisa. Vamos esperar nosso foguete chegar lá e a gente vai pedir um pouco de peça de maquinário. Os caras foram capturar alguma coisa. Esses caras estão indo pra terra, né? Beleza. Vamos esperar e a gente pede peça de maquinário pra gente ir lá. Ele tá precisando, né? Tá. Noite. Eu tô um pouquinho negativo na energia, mas eu vou precisar de outro cara desse. Com certeza eu vou precisar. E eu vou fazer ele por aqui. Energia. Cadê? Mais um reator de fusão por aqui. Mais um aqui. Pronto. Mais um reator aí. Estou torrando a quantidade de peça de maquinário que a gente tem, né? Tipo, torrando total. Esse cara aqui... Ah, ele tá parado. Eu não preciso deletar ele. Não tá ocupando espaço, não tem nada. Deixa eu ver se a gente precisa terceirizar. Não, tá terceirizado por enquanto. Não, tá de boa. Deixa isso aqui acontecer. Esses drones vão construindo ali devagar. Beleza. Acho que eles estão construindo aqui primeiro. Bastante metal, né? Bastante peça de maquinário e tudo mais. Nosso foguete ainda não chegou lá pra gente pedir. Oh, God. 37% ainda. Os caras estão voltando. Capturou o quê? Asteroides? Asteroides de gelo. Ok. Ah, galera. Dá pra colocar outro lago aqui, hein? Tô com vontade. Eu vou fazer isso. Capturamos negócio, ok? Novo projeto espacial. Mais? Que isso? 600 mil transições. Vai me dar várias... Ah! Então isso aqui vai ajudando a terra formar. Bem interessante. Bem interessante. Então vamos importar lá. Só combustível que a gente precisa. Tá faltando foguete? Tá faltando foguete? Ah, o foguete ainda não chegou? Ué? Mano, ele tá indo pra Marte. Você tá indo pra Terra. Você tá indo pro Jato. Ok. Vamos aceitar esse negócio aqui da... Da Índia. Um monte de construções que não estão operantes. Deixa eu ver onde é o outro. Firmaria... Firmaria não operante é ruim, na real. Coloca a prioridade aqui. É, justamente. Eu tenho médicos. Onde esses caras estavam trabalhando? Porra. Vários médicos aqui. Pelo amor de Deus. Cara, 10 bilhões. Muita grana, né? Deixa eu chamar esse foguete de carga. Eu quero exatamente um monte de peça de maquinário. Pegar 100 aqui. Vamos pegar um monte de semente também. Pronto. Lancei. Lancei. É nóis. Só vem. Esse cara aqui continua mandando grana. O quê? Não tem nada? Ok. Chega aqui. Qual foguete que era esse? Confesso que eu não preste atenção. Galera, a gente tem um lago. É muito legal. Mais uma anomalia. Como é que a gente tá de produção de água? Tá baixa, na real. Eu preciso amplificar isso aqui e melhorar. Beleza. Tem mais um extrator de água aqui, né? Rolando. Ok. Como assim nossa produção de água ainda tá baixa? Não faz muito sentido. Sinceramente, eu não sei porquê, galera. Se eu não me engano, tem água aqui do lado, né? Vamos pegar essa água aqui também. Porque a gente vai conectar os dutos, hein? Vamos trazer pra cá, pra cá e pra cá, né? Vai ter que ser. Deixa eu fazer isso já. Duto. Vou fazer isso. Right away, galera. Ok. Eu gosto do fato de ele estar acompanhando aqui. O escape de energia, tá? Oh, crap. Terreno irregular. Tá zoando. Para com isso. Estratador de água, né? Deixa eu recuperar essas outras coisas aqui. Obviamente, deu pau. Porque sim. E vamos passar cabo de energia pra lá também. Energia. Beleza. Ok. Mais um extrator de água aqui. Maravilhoso. Eu preciso de peças de maquinário. Com certeza eu preciso. Aqui falta nada. Construir só. Certo. Certo. Não. Falta concreto. Ok. E aqui falta concreto também. Você, o ânsia... Pera. O ânsia tá abastecido. Não, ânsia. Pera aí. Então, se você tá abastecido, vai fazer outra coisa aqui, pô. Vem aqui, ó. Vai lá. Invita a expedição. É nóis. Só vai. Só vai. Pronto. Cadê o outro? O outro ainda vai chegar. Ainda tá em 45% pra chegar aqui. Ok. Falta água e falta... Energia. Energia durante o dia tá de boa. Energia durante o dia está sussa. O oxigênio tá no ponto também, né? A gente produz um pouquinho a mais do que demanda. Agora a água é um problema. A gente tem bastante água armazenada. Fico feliz com isso. Mas realmente falta construir uns negócios. Tá faltando exatamente peça de maquinária, né? Ah, ok. Eu acho que eu vou aterrissar. Eu acho que eu vou aterrissar esse foguete aqui. Assim que ele chegar. Deixa ele chegar aqui. A gente vai aterrissar ele aqui. Esse lugar aqui é o lugar que mais falta peça de maquinária no geral. Certo? É, exatamente. Vai ficar bem longe lá de baixo, mas whatever. É, talvez eu devesse centralizar na real. Porque senão vai ficar muito longe lá de baixo. Vou embora. O money tá quase indo embora. E aí? Beleza. Cheguei aqui. Centralizar porque fica mais fácil de distribuir. Até porque falta peça de maquinária até aqui embaixo, né? Não, sei que não tá funcionando. É, mas falta pra fazer o upgrade. Beleza. Aqui tem bastante água, não. 5k só de água. Tá de boa. Você já fez o upgrade. Aqui tem 10k de água. Aqui tem muita água. Esse lugar aqui é muita, muita, muita água. 64k. Tranquilo. Eu quero os nossos lagos, né, galera? Inclusive, eu quero já mandar fazer o próximo lago aqui. Porque a gente aumentou bastante a produção de água. Why not? Quero fazer um lago aqui só pra... Ou assim, terreno irregular. Muito longe do ano operante? Não. Não tá, não. Aqui dá. Tipo. Não faz nem sentido, né? Mas aqui dá. Tá bom. Se aqui cabe, eu quero. Aqui já não dá. Aqui dá. Que coisa, não? Porque eu não queria ele grudado aqui, mas tudo bem. Tá bom. Se é aqui que dá, é ali que dá. Vamos criar uns dutos. O que tá rolando? Tá. Vai pra terra, então. Vamos criar o duto. Vamos criar o duto. Pronto. E aqui fica um laginho logo perto dos domos, né? Bem legal. Bem legal. Bem legal. Infelizmente... Ah! O reator aqui eu tenho que evoluir. Por favor, aprimore Porque senão não Não produz nada E você tá ativo, tá melhorando Nossa atmosfera, boa, boa, boa E a gente tem Vegetação e tudo mais aqui É uma grana, tranquilo Como é que tá aqui os nossos projetos Quatro domos com pilares, né E um domo com mais de 200 colonos Ah, é, 200 colonos Tô de boa, a gente não vai cumprir isso aí não Você tem que fazer um domo gigante E colocar pessoas lá, galera, eu não tô afim Você tá fazendo um explorador? Nada, né Tô parado aí Olhando aqui, terraplanou, beleza Vamos fazer mais terraplanagem Simplesmente porque assim O que eu consigo passar? Consigo, na real Faz, né Convertei calor no núcleo Preciso de mais calor, não Preciso de atmosfera, na real A única coisa que eu tenho que dar atmosfera é você Eu acho que é Pra ser muito sincero, eu acho que é Tá gastando uma quantidade absurda de peças de maquinário agora Produzindo bastante água Ok Mais um laguinho aqui enchendo Legal, galera Legal, legal, legal Ahm Os lagos não estão conseguindo colocar isso aqui Por quê? Por causa da temperatura? Tá muito baixa? Será? Talvez Vamos ver Pusto de conversão Girador magnético A gente já tem alguns Calor do núcleo Essa é polímero Na real vale a pena Pera, o que que você What? Como é que isso aqui funciona? Entrega água a uma rede de dutos subterrâneos E transporta calor em eficácia a partir do núcleo do planeta Ele consome energia e água E produz muito calor Tá Mas eu quero gastar mais água ainda nisso? Será? E mais energia também Uau Ahm Talvez Eu só não entendo Essa área Por que que ele tem essa área? What the fuck? Ah, protege com suções próximas de ondas de frio Hum Então na real Você seria legal Ter por aqui assim Ahm Que pena Uau Opa Aqui dá Aqui dá Cara, aqui dá e pega os dois lagos Não, não pega os dois lagos Quase pega Tá bom Faz aí então E vamos colocar O duto Hum Por um aqui Não conectou, galera Pra sério, né? Beleza Então constrói aí É só polímero, basicamente O resto é resto Como a gente tem uma Um amiguinho que manda polímero pra gente Então dá pra fazer, né? Setor sem recurso Tranquilo Beleza Laca, você não fica preocupado de ficar sem água? Fico Fico preocupado Se a gente chegar a ficar sem água O que que você faz? Você vem e desativa tudo Dá um aumento de qualidade do solo E nem dá água global Enquanto se estiver congelado Você tá congelado? Não parece Não parece que ele tá congelado Parece? Não parece Ó Ó o cara que manda polímero aqui pra gente Mais uma graninha Cara, a gente tem muito dinheiro Tem que terceirizar? Tenho Beleza Terceirizem Esse projeto aqui ainda tá acontecendo O cara tá Fazendo tudo aqui Aqui também eu deveria fazer isso Eventualmente Se bem que eu Sei lá Eu gosto daquele jeito que tá Aqui tá plantando também Beleza Será que eventualmente Eu tenho que mudar Esse cara daqui? Ainda não consigo fazer nada, né? Graminha O que que precisa? Dez de água e vinte de temperatura Meu Deus, tá muito longe Tá muito longe Tá, a gente já foi fazer expedição ali, certo? E aqui é pra água Cara, esse de água aqui também quero, hein? Tem um foguete meu parado ou não? Não Não tem Um foguete meu lá na terra Deixa lá Por enquanto eu não preciso de material nenhum Tá tranquilo O nosso cara do Comércio aqui Ah, galera Tá ficando legal, hein? Tá ficando legal isso aqui Só a terraformação Que não tá Suficientemente decente Mas Mas tá ok, na real Ah, eu acho que a gente Tá consumindo muita peça de maquinário agora Ah, a produção tá Tá decente também Produção de peça de maquinário Tá bem decente Eletrônicos talvez seja o maior problema Ó Assumo de eletrônicos Com manutenção Dois Um, quatro e meio Dá seis e meio A gente tá produzindo a mais Que três e três É, tá bem tranquilo É, tá bem tranquilo Tá bem tranquilo, galera Legal Isso aqui tá melhorando a atmosfera, certo? Exato E você tá melhorando a temperatura, certo? Fábrica Convertor de De núcleo Beleza Ah, essas fábricas aqui Só pra saber O que elas consomem? Peça de maquinário também E aqui polímero Em teoria é bem melhor fazer isso aqui, né? É que ele consome água também, né? É água e E polímero Então Acho que isso explica Mandei Ahm Ok O que a gente tá fazendo de tecnologia? Projetos planetários, ok Que é isso Totalmente de rejuvenescimento Conforto de serviços Que oferece relastimento para que os colonos possam visitar e obter conforto, ok? Faz isso aí, que é isso Funciona de biorobótica Uma construção vocacional que permite que os colonos façam experiência com biorobôs Não Jardins suspensos Um lindo parque que melhora muito o conforto das residências do domo Parece interessante Fazendo de plantação Biorobônica Automação de número de funcionários Parece interessante também Isso aqui é muito bom, hein? Pega isso aí também Novos cultivos Ovos cultivos não interessa Tá bom Só que na linha de pesquisa A gente tá com a produção de pesquisa bem decente, né? O que você quer? Ah, você não tá oferecendo mais Ok Como é que tá aqui, galera? Galera aqui não tá É... Não tá Qualificada, né? Meu Deus Tá em teoria Espaço de armazenagem Negócio de armazenamento de metal tá lotado basicamente Posso criar um armazenzinho aqui? Não, você Depósito Depósito de metais Vou colocar uma aqui Só pra Pra não ficar lotado ali, galera Isso aqui também tá lotado, né? Né? Olha a quantidade de De coisa aqui também Aqui tá tudo lotado Os aterros, ó Feito de gases de estufa Beleza É nóis Talvez eu devesse considerar A ligar as refinarias de metais raros de novo Porque simplesmente É... A gente não tá consumindo essas pedras Né? Tá quase lá, né? Tô pouquinho ainda de terraformação Não? Não? Tá plano aqui? Sério que na sua cabeça isso aqui tá plano? Ué Então tá bom, né? Sim Ah, na verdade tá bem plano mesmo Olha Que isso, galera, hein? Aí sim O tratorzinho fez um belo trabalho Esse lugar aqui não tá tão plano assim Quero eu arrumar esse lugar? Acho que não Hum... Ânsia chegou Chega aí É nóis E tem um foguete da Da Índia aqui também Ok Ah... Ânsia Você pode vir pra cá agora Enviar a expedição Não Não Só vai Beleza Agora sim Enviar a expedição Ânsia Só vai Vai pra lá e vamos pegar lá as coisas que faltam Beleza, galera Maravilha Maravilha Esse negócio eu poderia desativar Na real Sei lá Mais uma grana Tranquilo Grana a gente tem bastante, né, galera? Ah, eu queria ver uma graminha aqui em Marte Pô Tô chateado por isso Eu realmente queria ver uma graminha aqui Ficou bem verdinho aqui, né? Da hora Da hora E aqui tá Aqui tá ficando muito legal Ó, Marte é verde de novo O que que você quer? Hum... Enviar isso aqui E ganhar isso aqui Não é tão ruim, não Mas eu não quero, não Tipo Uma troca bem mais decente, né? Um monte de eletrônicos Em troca de um monte de peça de maquinário Mas eu não tô afim, não Esgotou também? Então... Tira aí Tira esse cara daqui Se esgotou A gente não precisa mais Tem concreto aqui Tem concreto aqui Ainda tá tranquilo, né? E se não me engano Eu tava extraindo concreto Em algum lugar aqui também Certo? Aqui, né? Esse cara aqui tá Armazenamento lotado Porque eu não tenho Um negócio Um armazenador de concreto Aqui, né? Mas faz sentido Vou colocar uma armazinha aqui Depósito Concreto Pronto Agora com isso aqui Os lugares têm onde colocar Esses concretos Beleza Beleza Danificado Terremoto Terremoto em Marte What? Olha a condição Que danificou Tá zoando, né? Sacanagem Contra terremoto A gente não tem nada Contra meteoro A gente até tem Mas quando terremoto É sacanagem Galera Vamos esperar Aquele foguete voltar Tá? Esse aqui Vamos esperar ele voltar Ok, galera Voltei Olha só Eu deixei Bastante tempo passar Eu fiz muitas coisas aqui Tá? Eu não me lembro Se vocês já tinham visto Esse segundo lago aqui Mas eu criei ele aqui também Achei que ficou bem legal Eu criei uma rampa Daqui pra cá Pra conectar nossas colônias Só pra ficar mais bonito E eu fiz muita terraformação aqui Muita coisa Vários projetos Acabei me dando conta Que o melhor jeito De fazer isso aqui Na verdade É simplesmente Com esses projetos aqui Uau Isso aqui é lindo Quero fazer essa expedição aqui Vai pra lá É nóis Ok Só vai Pega aí É só combustível Que a gente tem que levar Bem tranquilo Acabei me dando conta Que um dos melhores jeitos De terraformar É de fato Fazendo Essas expedições Tá? E a gente tem muito material A gente tem muita coisa Muita coisa Estamos completamente Autossuficientes Eu construí um domo aqui Que aumentou Um domo não Perdão Um pilar aqui Que aumentou muito A quantidade de pessoas Que podem viver aqui E o conforto Dessas pessoas Então o conforto Desse domo aqui Tá insano em 77 Não alia Revela um grande Depósito de água Ok Então assim galera Tem muita coisa Que aconteceu aqui Nessa pausa Eu espalhei Várias usinas De florestamento E coisas desse tipo Inclusive Uma das coisas Que eu não tenho certeza É se primeiro Eu tenho que produzir Líquen Pra depois Produzir Grama Tá? Porque Eu realmente Estou com essa impressão Os lugares Que eu pedi aqui Pra se construir Grama de uma vez Não tá rolando Agora Onde tinha Líquen Aqui ó A grama Cresceu até rápido Isso aqui é grama Tá vendo galera? Aqui ficou muito legal Aqui ficou muito legal Olha isso Ficou muito legal Aqui os Os negócios Pegando Recarregando ali ó Essa graminha aqui Bem legal né galera Bem legal Bem legal E daqui a pouco Se a gente continuasse Nesse ritmo Nós iríamos ter Nossos primeiros arbustos Primeiras árvores E tudo mais Mas galera Mas como agora É só uma questão de tempo É só deixar Rolar aqui E tá tudo tranquilo Porque nós estamos Equilibrados em tudo aqui Eu vou encerrar a série Tá? Eu realmente acho Que nós atingimos O objetivo aqui Motores imortais O que que rolou? Uma coisa certa Um objetivo tão ambicioso Não tem como ser atingido Nos próximos 100 anos Perder 40% de nerds Ganhar 10 hippies Isso é ridículo Não tem como dar certo Seu futuro Vamos pensar nisso Perder 40% de hippies Ganhar 10 nerds Perder os nerds vai Nerds geram muita tecnologia E galera É isso Eu realmente espero Ah eu construí A bandeirinha aqui também Que a gente não tinha Depois que eu fui Me dar conta Que a gente não tinha A bandeira aqui Galera É isso Eu realmente espero Que vocês tenham gostado Foi muito legal Trazer essa campanha Aqui pra vocês Se vocês quiserem Mais o Vibe Mars Deixem aqui nos comentários A gente pode fazer Alguma coisa diferente Com sei lá Talvez aumentando Nível de dificuldade Eu não sei Dá pra gente pensar Em alguma coisa Aqui finalmente Agora eu tô manjando Do jogo Eu tô entendendo Um pouquinho mais Eu agradeço De mais a ajuda Do meu amigo Vlad Que de fato Me ajudou muito aqui Me deu várias dicas Importantes aqui Pra gente Então é isso galera Mais que pra vocês Comigo Aquele abração Do Aka E até mais Tchau tchau